Olá, meus amores! Como vocês estão? Estão bem? Hoje, quinta-feira, dia 2. Isso mesmo, 2 de setembro. E eu ia falar agosto. Agosto já se foi, não é? Estamos no dia 2 do mês de setembro, ou seja, 2 do mês 9, certo? E aí, nós vamos hoje ter nossa disciplina só de geografia. Então, nós vamos fazer a correção da tarefinha que teve, da página 66, foi da aula anterior. E nós vamos começar a fazer a tarefinha de classe, certo? Que estamos trabalhando com o quê? Localização no espaço da nossa casa, dentro da nossa casa. E vamos começar hoje, localização na escola. Combinado assim? Mas a gente precisa fazer o quê? Isso mesmo, falar com o papai do céu. E aí, fone de novo. Lógico que é de novo. Todos os dias, todos os momentos, a gente irá falar com o papai do céu. Deixa eu perguntar. Você come todos os dias? Quantas vezes? Muitas, não é? Você brinca todos os dias? É só uma vez que você brinca? Não, muitas. Não é isso? Você estuda todos os dias? Olha aí, você passeia, você... Então, tem que ter, ó, todos os dias, o momento para falar com o papai do céu. Vamos lá? E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos agradecer? Porque agosto foi embora, mas agosto foi um mês tranquilo, não foi? Então, vamos lá. Vamos agradecer o mês que passou, que a gente já começou a agradecer antes. E pedir que esse mês que vai chegar a estação da primavera, não é? Dia 20 já começa a primavera. Vamos pedir para que esse mês seja um mês maravilhoso para toda a humanidade. Não só para a gente, não só para a nossa família, mas para toda a humanidade. Todos os países do mundo, não é isso? Nós estamos vendo aí as notícias, não é? Que tem pais aí, ó, que estão passando por uma situação difícil, não é? Tendo guerra, todas as pessoas, né? Tendo que sair dos seus lares. Então, vamos pedir por essas pessoas? E também vamos pedir, se alguém da nossa família estiver precisando, estiver dodói, ou estiver sem trabalho, vamos pedir por essas pessoas da nossa família também? E vamos agradecer as coisas boas que nos acontecem. Combinado assim? Então, vamos lá. Para tudo, deixa a agenda do lado, estojo, lápis, livro, tudo. Parou. Agora é hora só de falar com quem? Com o Papai do Céu. Vamos lá? Esquentei. Esquenta mesmo. Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Amém. Amém? Vamos falar com o nosso anjinho da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um dia de muito aprendizado, certo? Agora sim. Agora você vai pegar a sua agenda. Aí você vai colocar, ó. Casa. Qual é o dia de hoje? Dia 2. Qual é o mês? 9, ou seja, setembro, o ano de 2021. Pulei uma linha, geografia. Que geografia hoje será na página? Deixa eu só conferir aqui na minha página, tá? Setenta. Certo? Então, bota aqui, ó. Setenta. Pronto. Só uma tarefinha pra casa. Moleza, hein? Mamão com açúcar, vai. Confessa. Foi moleza. Vamos lá? E aí, ó. Quando você terminar a tarefa, vou dar só um tempinho pra você terminar. E nós vamos fazer a correção da página 66. E essa página aqui, ó. que foi a última tarefinha de casa, não foi de quinta-feira passada, ela é bem pessoal. Porque tinha assim, ó. Observe a sua casa, faça um desenho e anote o que é, o que é, perdão, tá? E anote algo que existe. Aí você ia colocar aqui, ó. Aqui você ia fazer o quê? Desenhar a sua casa. E ia anotar o que tinha na, em cima dela. Em cima da sua casa. Se você mora em um apartamento, em cima da outra casa tem outro, da sua moradia tem outros apartamentos, né? Mas se você mora na sua casa normal, em cima da sua casa tem o quê? Tem um telhado, tem um céu. Se tiver uma árvore, você vai botar. Então, você ia escrever. Bem pessoal. Se eu fosse fazer essa tarefinha, como eu moro em prédio, eu ia dizer, em cima da minha casa, na minha moradia, tem outro apartamento. Porque eu moro no primeiro andar. Então, tem o segundo, o terceiro. Então, eu seria, primeiro, eu teria outro apartamento em cima da minha casa, né? Agora, você ia anotar aqui, embaixo dela. Se você mora em prédio, mora no segundo, no terceiro, no primeiro andar, vai ter outro apartamento bem abaixo, não é? Mas se você mora no térreo, abaixo dela vai ter o quê? Cerâmica, vai ter piso, vai ter... Não é? Você vai colocando o que tem embaixo, tá? E no caso, quem mora em casa, eu vou botar aqui, tá? Vou botar as duas opções. Casa e apartamento, que eu vou abreviar, tá? Vou botar assim, ó. Apartamento. Quem mora em casa e a casa é térrea, ou seja, só casa térrea, não é aquela que é um duplex, que tem um sobrado em cima, outra casa em cima. Então, você poderia botar telhado, em cima da sua casa tem um telhado, tem uma caixa d'água, ou você ia escrevendo, ó. Telhado. caixa d'água, não é porque muitos têm, né? Caixa d'água em cima da casa, vamos ver. Ah, se eu fosse mais além, teria o céu. Não é isso? Você vai colocando, tá? Se você mora em apartamento, e você mora no primeiro, no segundo, e tem outro apartamento, você pode botar. outro apartamento. Por quê? Quando a gente mora em prédio, são várias residências que tem, não é isso? Tem, nós temos a nossa, e tem outros apartamentos para cima, né? Agora, o que tem na frente da sua casa? em frente da sua casa, ó. Se eu fosse colocar aqui no meu, eu diria que aqui na frente da minha casa tem uma avenida. Na frente da minha casa tem outros prédios, que ficam em outros condomínios aqui na frente. Na frente da minha casa tem avenida, tem um prédio, tem plantas, tem árvores, então eu ia colocando. E na frente da sua tem o quê? Ó, aqui é a nossa agenda, tá? Então, eu vou botar assim para a gente ver. Então, em frente, você vai escrever o que tem em frente à sua casa. A minha, eu disse, eu já tenho outra avenida, eu tenho árvores, eu tenho outros prédios na frente da minha casa. Certo? Aí você vai colocando o que tem na frente da sua casa. Ah, plantas, tem árvores, você vai colocando, tá? Em frente, tá? Agora, na linha de baixo, que são essas daqui, ó. Aí tem assim, ó. Dentro da sua casa, o que é que tem? Ah, mas dentro da sua casa, você vai botar muitas coisas, não é? Então, essa daqui serve tanto para casa, como para apartamento. Tem móveis. Não tem isso? Deixa a tia só organizar aqui, que a tia já foi se antecipando. Pode ir embora na casa séria, né? Deixa eu botar aqui dentro, tá? Para a gente saber o que é que a gente está fazendo. Então, dentro dela tem móveis. Não tem? Não tem móveis aí na sua casa? Tem comida. Tem comida? Coloca. Tem brinquedos? Tem roupas? Sapatos? Então, dentro da sua casa, você... Ó, tia Ivone, eu vou precisar botar tudo isso? Não, tia Ivone está botando aqui como exemplo, tá? Você só precisa escolher um. Não precisa colocar isso tudo, não, tá? É um de cada, certo? Agora, fora dela... Fora da sua casa, tem o quê? No meu, eu colocaria área de lazer. Eu colocaria piscina. Eu colocaria jardim. Eu colocaria garagem. Então, você vai colocando aí o que tem na frente da sua casa, tá? Dentro da sua casa. Eita, Lelê! Eu nem coloquei fora, não foi? Aqui é dentro. Aqui é fora, tá? Fora dela. Como isso aqui ainda é desse, tá? Aí, eu vou botar só um tração aqui pra gente saber que isso ainda é dessa parte de cima. Por conta da Gina, eu vou botar ela aqui. Agora, atrás dela... Vou botar aqui, atrás. Atrás da sua casa. O que é que tem? Ah, eu também poderia botar muro, não é? Porque tem fora da minha casa, tem o muro. Então, vamos lá. Esse aqui é... Deixa eu ver, tá? Organizar esse aqui. Aqui é em cima, não é? Em cima... Deixa eu organizar pra ficar organizadinha, né? Pra você... Quando for fazendo, se perder. É... Embaixo... Embaixo da sua casa. Ah, pode botar piso, tá? Você vai escolhendo aí. E em frente, certo? Então, esses aqui são os de cima. E esses aqui são os de baixo. Agora, eu tenho aqui, atrás da minha casa. Hum... Atrás da minha casa tem... Como eu moro num condomínio, atrás da minha casa tem... Uma casa que é... Duplex, tá? Uma casa tem em cima da outra. Mas que fica atrás da minha casa. Atrás da minha casa também tem outra avenida. Tem outra rua. Tem uma rua. Então, eu vou botar, ó. Tem uma rua. Tem casas. Ah, também tem um campo de futebol. Tem mais o quê? Ah, tem uma padaria. E também tem, sabe o quê? Supermercado. Não. Eu vou botar um armazém de construção. Armazém. E também... Pronto. Vai fazendo aí. Vê se você colocou aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui, tá? Enquanto você faz a correção aqui, vai só fechar aqui a janela que tá chovendo, tá? Aqui vai fechar a janela. Vai fazendo aí. Vai ver se você tá chovendo. Então, já chega lá. Desculpa, meus amores. Mas é que aqui eu tenho que fechar a janela, porque senão molha tudo, né? E eu deixei a janela da sala, do quarto aberto. Aí eu tive que fechar. Pronto. Foi isso que vocês fizeram? Lógico que aqui, ó, você vai botando o que tem na frente da sua casa, fora da sua casa, acima da sua casa, embaixo da sua casa, não é isso? Mas aqui tinha fez assim. Mas eu tenho certeza que você já fez o seu. Posso pausar? Pronto. Vou apagar aqui. E... Porque essa... Foi a atividade pra casa da página 66. Não foi isso? Que foi muito fácil também, não foi isso? Aí eu vou perguntar pra você. Pra você fazer essa atividade, você precisou de muita ajuda? Ah, minha família orientou. Ou você conseguiu fazer sozinho? Conseguiu? Então, aí também é um... Quando a gente fala o que tem na frente da nossa casa, o que tem atrás da nossa casa, acima e abaixo, nós estamos fazendo o quê? Uma localização. Nós estamos localizando aquilo que tem próximo à nossa casa, na frente da nossa casa, atrás da nossa casa, acima da nossa casa, abaixo, do lado. Não é isso? Estamos nos localizando. Usando, não é isso? Então, quando a gente... É sempre bom a gente ter o quê? Um ponto de referência. Ó, às vezes acontece... Nós vamos pra um determinado lugar e a gente não conhece o lugar. Por exemplo, clínica médica. Sempre acontece muito. Pergunta a mãe. Pergunta a sua família. Olha, a gente vai pra uma clínica e o médico passa o exame e aí a gente não sabe onde é, né? Aí o que a gente faz? A gente vai, pesquisa lá, aí a gente pede um ponto de referência. Eu sempre gosto assim, fica próximo a quê? O que é que tem na frente? O que é que tem atrás? Pra quê? Pra que a gente consiga se localizar com mais facilidade. Porque se ela só diz assim, é na rua 24. Vamos dizer, faz assim, né? Eu não sei onde é a rua 24, porque eu não moro naquela local. Se é próximo a nossa casa, lógico que fica mais fácil. Mas, às vezes, os exames que a gente vai fazer, eles passam por um lugar distante. E aí é sempre bom a gente ter o quê? Um ponto de referência. Que é mais fácil pra gente o quê? Se localizar. Localizar o local que a gente tá procurando. Por exemplo, se alguém me perguntasse, como é que eu faço pra chegar na sua casa? Eu ia ter que dar um ponto de referência. Pra que você conseguisse chegar na minha casa. Por quê? Você mora aqui comigo? Não. Aí, se você disser assim, vou, olhe, vai ser meu... Faz de conta, tá? Vai ser meu aniversário e eu queria que... Eu queria muito, muito que você viesse. Aí, como é que eu ia fazer? Pra minha festa. Como é que eu ia fazer? A primeira coisa que eu ia dizer, ó. Onde é que você mora? Próximo a quê? Me diz um ponto de referência como eu faço pra chegar na sua casa. Não é isso? Apesar que hoje a gente bota num aplicativo e... Né? Eles no instante aparecem. Mas fica bem mais fácil. Antigamente, eu não tinha um aplicativo. Mas fazia ponto de referência. Que fica bem mais fácil. E aí? Foi difícil? Agora, nós vamos para a tarefinha de hoje. Que é essa página aqui, ó. 67. Então, aqui você vai ter o quê? Classe. E a data de hoje? Que de hoje? Ó. 2 de setembro de 2021. E vamos trabalhar ainda, perdão, com pontos de referência. Só que aqui, ó. Tem as pistas. E você vai ter que localizar nessa planta baixa. Que é quando só tem o desenho, tá? A gente tem o desenho, mas a gente não sabe como fazer. Então, a gente vai se localizar aqui. Certo? Então, se você colocar seu livro assim, ó. Eu vou tentar desenhar. Vocês sabem que eu não desenho bem, né? Mas eu vou tentar. Vamos lá? Vou colocar aqui. Faz de conta que é esse desenho que está essa planta baixa. Aí, quando chegar aqui, ele vai fazer. Aqui. Aí, ele vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Aí, depois vai ter um aqui. Que ele vai vir pra cá. E vai vir pra cá. Aí, depois vai ter outro aqui. Que ele vai vir pra cá. E ele vai vir pra cá. E depois vai ter outro aqui. Que ele vai vir pra cá. Tá igual, mas faz de conta que está. Tá certo? Então, porque vocês sabem que no desenho de Ivone não é legal. Vocês desenham muito melhor que eu. Mas, finge. Finge que está legal. Vamos lá? Então, aqui temos o nosso primeiro, né? Vamos lá. Esse. Também quero aqui. Aí, aqui. Ele vai ser assim. Assim. Aí, vai ser assim. Certo? Aí, eu vou ter um aqui. Que ele vai vir pra cá. Só que aqui, eu vou ter mais um. Deixa eu botar aqui. Ah, vai. Confessa. Não está ficando tão feio assim, não. Diz, diz. Que está dando pra entender. Aí, aqui eu vou ter um. Um. Aqui, eu vou ter um assim. Aí, eu vou ter. Peraí. Que aqui eu tenho. Ah, eu tenho uma entrada aqui, tá? Deixa eu botar uma entrada aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui vai ser assim. Desculpa, Matheus. Estou usando o dedinho. Não foi? Não foi legal isso, né, Matheus? Desculpa aí, tá? Vamos lá. Agora, eu tenho esse. E eu vou ter outro aqui. Deixa eu botar ele mais pra cá um pouquinho. Que ele fica maior, não é? Então, aqui, ó. Vai ter outro. Outra divisão. Aqui vai ser pra baixo. Agora, vai ter outra divisão aqui. Que vai ser pra cá. E essa pra cá. Aí, agora, vai ter um aqui. E a outra aqui. Pronto. Não tá igual, vai. Eu sei. Mas, vai dar pra entender, não vai? Pronto. É esse desenho aqui que eu tentei fazer. Só que, como eu não sou uma arquiteta, uma engenheira, minha planta baixa ficou assim. Mas, aqui, é a localização. Pessoal, vamos entender agora aqui, certo? Posso começar? Deixa eu ver se eu tenho. Vamos ver. Tem assim, ó. Junto com seus colegas de turma, leia as dicas e escreva o nome dos cômodos da casa apresentada. Isso aqui é uma planta baixa. É aquela que os engenheiros, os arquitetos, eles fazem, desenham. Lembra? Quando amanhã dizem assim, Ah, eu quero uma casa que seja assim, que tenha isso. Aí, ele vai lá e desenha. Que tenha três quartos, quatro quartos, banheiro, cozinha, sala. Aí, ele vai lá e desenha. Essa planta aqui. Lógico que é, é como se a gente estivesse em cima do telhado e estivesse olhando para baixo. É essa visão que nós temos aqui, certo? Vamos lá. A primeira dica é, primeiro pontinho vermelho, tá vendo? Tem aqui, ó. Primeiro pontinho vermelho. Aí, tem assim, ó. O primeiro cômodo é a sala. Bom, se aqui a parede é fechada e eu vou entrar por aqui, então, onde é que vai ficar? Essa daqui é o quê? A sala. Ó, pelo que eu entendi, essa daqui só vai ter uma sala. Vamos ver se tem outra, né? Então, você já coloca o nome lá. Sala. Não, não terminamos. Calma. Vamos lá para o próximo. Vamos para a próxima dica. Do lado direito da sala fica o terraço. Eita. O lado... Esse aqui é o quê? É o lado direito ou esquerdo? Se o terraço é do lado direito, então, vai ser esse aqui, ó. Então, aqui vai ficar o quê? O terraço. Aí, você vai escrever o nome lá, ó. Terraço. Se eu colocasse terraço com um R só, como é que ficaria? Terraço. Se eu colocasse com C, terraco. Não é? Ó, para ser terraço, eu preciso arranhar a garganta. Esse R fica forte. E o C tem que ser com C, se dele abaixo. Tudo bem aí? E vamos lá para a próxima dica. Seguindo em frente, após a sala, será o corredor. Seguindo em frente. A sala está aqui. Eu vou seguir em frente. Será o corredor. Então, o corredor vai ser onde? Aqui, ó. Corredor. Se tivesse um R só, ficaria como? Corredor. Para ser corredor, o R vai ficar com o som forte, tá? Vamos continuar. Próxima dica. É o quarto pontinho. Ó, o que tem assim? A primeira porta do lado esquerdo do corredor é a da cozinha. Vamos lá. Sala, corredor, primeira porta. Então, a primeira porta é essa entrada aqui, não é isso? Até aí tudo bem? Então, essa aqui, qual é o cômodo? Cozinha. Cozinha. Até aí tudo bem? Vamos lá? Podemos continuar? Vamos fazer o passeio por essa planta baixa de uma casa, tá? Próxima dica. Conseguiram fazer? Vamos para a próxima. Seguindo em frente, após a cozinha, é a área de serviço. Então, vamos lá. Sala, corredor, cozinha, segui em frente. Aqui, ó. Área de serviço. Aí você vai colocar área de serviço. Tá aí tudo bem? Vamos lá. Vamos começar de novo. Eu entrei, cheguei na sala. Quando eu caminho, eu encontro o corredor. Depois eu encontro a cozinha, que é a primeira porta. Depois eu sigo em frente, área de serviço. E a minha direita está o terraço. Tá aí tudo bem? Ótimo. Agora, ó. Eu estou agora... Vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu estou no sexto pontinho, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Aí tem assim, ó. A segunda porta do lado esquerdo é a do banheiro social. Eita, lelê. Vamos lá. Se esse é o lado direito... Perdão, tá? Porque eu estou se... Esse é o lado direito, né? Então, esse é o esquerdo. Ele falou o quê? Eu vou ler de novo. A segunda porta, porque a primeira foi a área de serviço. Não foi isso? A primeira cozinha, a segunda em frente foi a área de serviço. Não foi isso? Desculpa, que tia botou aqui. Esqueceu o A. O tração do A, o acento agudo. Para abrir o som do A. Aí ele disse que eu vou seguir em frente. E eu vou encontrar o banheiro social. Como assim tem banheiro social? É aquele banheiro onde todo mundo usa. Todo mundo, assim, da sua casa. E quando chega a visita, vai para ele. Porque, geralmente, na casa da gente tem o quê? O banheiro que fica para todo o social. Não é para todas as pessoas usarem. Não é aquelas pessoas que chegam para visitar. Aquelas pessoas da casa que todo mundo pode usar. E tem a suíte, que geralmente fica no... Essa suíte fica no quarto da mamãe ou do papai. Da mamãe, né? Do casal. Mamãe e papai, né? Ou da mamãe ou só do papai. Então, esse aqui é o social. É aquele que todo mundo da sua casa e as visitas, quando chegam, pode usar. Então, se aqui... Aí você bota WC, que significa banheiro, tá? Social. Tá? Esse aqui, esse banheiro. Chegou a visita da sua casa. Olha, eu queria lavar de uma posse no banheiro. É o banheiro social. Ah, olha, eu quero... Cheguei agora, mas estou precisando ir no banheiro. Aí, ó. Você vai indicar o banheiro social. Aquela que todo mundo, assim, todo mundo da sua família e as visitas que você recebe, pode usar. Certo? É tipo assim, coletivo para a sua família. Não é para todo mundo, para a designação, não. Tá? E as pessoas que chegam na sua casa. Então, cheguei no banheiro social. Então, eu já tenho, ó. Sala, terraço, corredor, cozinha, área de serviço, banheiro social. Aí, vamos para a próxima. Todas as portas do lado direito do corredor são de quartos. Então, esse é meu lado esquerdo, esse é meu lado direito, não é isso? Então, ele está dizendo que todas as portas são de quartos, não é? Então, vamos lá. Quarto. 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 Quarto dos filhos, né? Quarto da visita. E aqui é a suíte. Que a suíte, geralmente, é o quarto do casal. Não é? Aí, vamos para a próxima dica. No final do corredor, fica a suíte. Cheguei aqui na suíte, ó. Corredor. Entrei no primeiro quarto. Entrei no segundo quarto, que pode ser dos filhos, né? Ou, ai, ó, tia lá em casa, só, mamãe, papai, e só eu. Aí, fica um quarto para as visitas, quando chega, não é isso? Que vai dominar a sua casa. Então, ó. Ou pode ser, pronto, se você tem um casal, um filho e uma filha, o quarto da menina é o quarto da menina, não é isso? Que geralmente faz assim, ó. Aí, quando eu saio desse quarto, eu chego na suíte, que é o quarto principal. Nesse quarto tem banheiro, ele é maior, geralmente ele é assim, não é isso? Vamos para lá. Só falta mais uma dica. A última dica, que é essa aqui, ó. Que tem assim, ó. O banheiro da suíte fica do lado esquerdo. Olha. Vamos lá. Esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito. E aqui é o corredor. Isso aqui é o que mesmo? Uma planta baixa. Aquela que é desenhada pelo arquiteto, né? Que ele vai desenhando. Mamãe diz. A sua família. A tia diz. A tia fala, mamãe, mas é papai. Mamãe, a família juntou. Vovô, vovó, tá? A família diz assim. Ah, eu vou fazer uma casa. Olha, eu quero encontrar com um arquiteto. E ele vai desenhando tudo o que vai ter na sua casa. Então, essa é como se a gente estivesse olhando lá em cima de um plano bem alto e olhasse para baixo. Tá? Então, eu estou vendo só essa parte aqui. Você viu que nessa casa não tem móvel, não tem nada, né? Porque é uma planta baixa. A última dica é. O banheiro da suíte fica do lado esquerdo. Se esse é meu lado direito e só tem esse cômodo aqui, então é o WC, que significa banheiro da suíte, né? Ó, vou botar aqui, da suíte. Ou seja, aquela que fica no quarto do casal. Conseguiram identificar? Não é fácil? Estamos aqui o quê? Então, quando eu dei essas dicas, você viu que tudo teve um ponto de referência. Você percebeu isso? Quando eu dei a primeira dica, que eu disse, ó, a primeira porta, o primeiro cômodo é a sala. Então, se aqui é a entrada, então aqui já fica a sala. A partir daqui, eu já fui, ó, localizando o corredor, quarto, terraço, sala, área de serviço, banheiro social, banheiro da suíte. Suíte. Não foi isso? Bem fácil. Vai, termina aí. Que eu vou agora, a gente vai para a página 68, que também ainda é classe, tá? Mas eu vou deixar você só terminando aqui. Porque até a página 67, eu só estava fazendo o quê? Localização em casa, na nossa casa. Não é isso? Mas agora, a gente vai começar a fazer a localização na escola. Então, pausa aí, que tia vai apagar. Pausou? Pronto. Tia, agora vai apagar para a gente começar a próxima página. Mais uma vez. Pausou? Pronto. Tia, por que pausar? Porque se você pausa... Ah, tia, eu não terminei. Você apagou. Por isso que tia pede para você pausar. Porque o tempo de tia é diferente do seu e eu não estou aí para ver você fazendo, entendeu? Quando está na sala, aí eu digo, terminaram. Posso apagar. Não é isso aí? Não, já, sim. Não é isso? Mas como você está aí e eu estou aqui, então eu digo assim, ó, pausa. Por quê? Você pausa o vídeo, termina a tarefa e depois você segue o vídeo para ver o restante. Tá certo? Pausei. Pronto. Estamos trabalhando com o quê? Até agora era localização em casa, não é isso? Agora nós vamos fazer a localização na escola. Como nos localizarmos na área da escola, no ambiente escolar, certo? Então, ó, coloca aqui classe data na página 68, que tem assim, ó, localização na sala de aula. Em todos os espaços nos quais vivemos, existem objetos e pessoas. Esses objetos e essas pessoas, às vezes, precisam ser localizados. Na sala de aula, também é assim. Muitas vezes, precisamos organizá-la e aprender a identificar o local de cada objeto nela presente. Ele está dizendo o quê? Assim como na nossa casa, que tem pessoas e objetos e cômodos, não é isso? Na nossa escola também. E que é super importante a gente aprender o quê? A nos localizarmos também na escola. E aí, como assim? Ponto de referência. Como foi na nossa casa? Como é para a gente ir para um determinado lugar que a gente não conhece? Na escola também tem isso. Ponto de referência. Que fica muito mais fácil da gente o quê? Se localizar. Quando eu digo assim, ó. Quando você diz assim, na sala, quando os meninos, tia, quero ir no banheiro. O banheiro fica dentro da sala? Não. Então, você vai sair da sala, você vai pelo corredor e você vai chegar no banheiro. Não é isso? Então, se eu disser assim, olha, o banheiro, ele fica na frente da nossa sala. Mas não é. Porque na nossa sala, na frente da nossa sala, quem fica é a quadra. Quadra esportiva. Então, eu poderia dizer assim, ó. Olha, o banheiro fica do lado direito da nossa sala. Ou do lado esquerdo da nossa sala. E aí, você vai pelo corredor do lado direito e você vai encontrar o banheiro que vocês podem usar. Não é assim? Pronto. Vamos lá. Aí, aqui eu tenho uma menininha, tá vendo? Ela tá na sala de aula. Ela tá numa lousa improvisada. Olha os objetos que ela leva pra sala. Mochila, lápis, cola. Por quê? Ela vai precisar desses materiais aonde? Na sala de aula. Então, virei a página. Porque ali foi só pra você observar. Agora, aqui. 49. Tá vendo? 49 o quê? Desculpa, tá? 69. Divão, às vezes, Divão, não é? Olha o número e diga o outro. Tu já pensou? Não. 69. Agora, é o correto, tá? Presta atenção aqui, ó. 6 e 9, tá? Aí, tem assim. Classe de data. Colocou? Pronto. Posso começar? Não. Não estou acelerada, tá? Vamos colocar. Agora, ó. Nós já nos localizamos em casa. Aprendemos a nos localizar em casa. Agora, vamos aprender a nos localizar onde? No espaço da nossa escola. Que é super importante, não é? Vamos lá? Primeiro, desenhe a sala, sua sala de aula. Colocando as coisas que existem nela no local correto. Uh-la-la. Vamos lá? Desenhe a nossa sala. Isso é uma missão quase impossível. Aqui, bom, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho um espaço aí. Não olhe o desenho de que eu vou, tá? Para. Então, aqui eu vou botar como sendo... Deixa eu diminuir. Então, eu vou colocar aqui. Certo? Esse é o ambiente da nossa sala. Eu aqui, eu vou deixar uma porta aberta. Porque é para você entrar na nossa sala. Quando você entra na nossa sala, aqui vai ficar o quê? Ó. Um corredor na nossa sala e vai ter a mesa de Tia Ivone. Certo? Aqui vai ter o nosso armário. Onde eu guardo objetos, né? Que vamos usar no nosso cotidiano. Livro de Tia Ivone, essas coisas. Aqui eu vou colocar as cadeiras. Eita, para tudo, tá? Não rir da cadeira de Tia Ivone. Ó. Aqui vai ficar o quadro. Eu acho que a nossa sala tinha que entrar por aqui, tá? Senão, não vai dar certo. Vamos lá. A entrada vai... Vou mudar a nossa entrada. O quê? Se eu entrei, eu vou ver as coisas aqui. Perdão. Deixa eu te apagar direito, não é? Vamos começar de novo, tá? Cheguei. Aqui tem o corredor para entrar. Aqui vai ficar o quadro. Agora sim, tá vendo? Aqui vai ficar a mesa de Tia Ivone. Tá? Aqui. Deixa eu tirar essa mesa daqui, que não é aqui. Aqui vai ficar o armário. Porque eu não posso apagar a agenda ainda. Eu não quero apagar. Mas esse armário, ele vai ficar aqui. Certo? Então, eu vou deixar ele aí mesmo. Vou deixar ele aqui. O armário, certo? E aqui, ó. Eu tenho cadeiras. Tenho cadeiras. Hum, que bando. Essas cadeiras estão horrorosas. Faz de conta que tá legal. Ó. Ah. Eu tenho ventiladores aqui. Eita. Para aí, tá? Que eu vou ter que desenhar um ventilador. Tia. Você já sabe que isso aqui vai ser um ventilador, tá? Aqui. Eu tenho um ventilador. Tá? Tá girando. Aqui eu tenho... Deixa eu botar essa parte de trás aqui. Mais um ventilador. Para ventilar. Outro ventilador. Ah. Desse lado aqui, eu vou ter uma janela. Então, eu vou botar aqui, ó. A janela, tá? Isso aqui é uma janela. Aqui, desse lado aqui. O armário. O teu armário aqui. Pronto. Deixa eu diminuir esse armário, tá? Eu tenho aqui... A parede. Esse vai vir mais pra cá, esse ventilador. Aqui eu vou ter um vasculhante, tá? Pra entrada de ar. Como eu vou ter aqui também. Janelas pra entrada de ar. E janelas pra entrada de ar. E aí, eu vou ter as cadeiras. As cadeiras. As cadeiras. Ó. Essas cadeiras eram pra estar viradas pra lá, tá? Mas como que não é boa desenhista, vocês estão entendendo, né? Que essas cadeiras vão ser o contrário. Era ela pra ser assim. Mas se eu botar assim, vai ficar de cabeça pra baixo. Tá vendo? Porque ela, na realidade, ela é assim, ó. Mas aí vai dar a impressão que ela tá de cabeça pra baixo. Por isso que o Tivão tá desenhando aqui. Certo? Mas vocês estão entendendo, né? Pronto. Temos cadeiras. Temos. Ah! Tivão esqueceu um detalhe. Você já sabe que Tivão é esquecida, né? Então, nem liga mais pra isso. Aí, eu fui falar com a aluna da tarde. E eu disse assim. Aí ela, Tivão, eu esqueci meu livro. De novo, novamente, você esqueceu o livro, princesa. Você é tão jovem. Por que você é tão esquecida? Ela disse. Tivão, eu sou igual a tu. Que tu esquece tudo. Aí, eu. Pior é que é verdade, né? Eu disse. Mas não seja. Porque você é jovem. Tivão não é mais jovem. Tivão é idosa. E você é uma bem jovenzinha. Tá começando a... Você não pode esquecer nada. Só Tivão. Aí, ela botou pra rir. Mas Tia tava só brincando, tá? Aqui na porta, logo quando a gente entra, tem o quê? O lixeiro. Que Tia esqueceu. Que o lixeiro é super importante, né? Pra colocar o lixinho dentro. Então, você chegou aqui. Você já vê. Vai ver, ó. O lixeiro lá de boca aberta. Ah! E eu também tenho aqui... Deixa eu botar esse quadro mais pra cá um pouquinho. Porque aqui eu vou ter... Esse é o quadro. Aqui nessa parede eu vou ter um mural. E nessa parede que tem o alfabeto, não é? E aqui eu vou ter outro mural, não é? Que tem o horário do dia. Que tem a importância. Lá um cartaz bem grande que a Sueli colocou sobre a água. A importância da gente preservar a água. Então, essa aqui faz de conta. Eu sei que não tá igual. Mas faz de conta que essa é a nossa sala. Certo? Aí tem assim, ó. Em relação a você, escreva o que está. Ó. Então, se é em relação a você, é como se você... Ah, tia, mas eu não tô na sala. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai se imaginar na sala. Certo? Ou você pode usar a sala da sua casa. Mas a gente tá na nossa escola. Aí eu tenho aqui, ó. Questão 2. Aqui você desenhou a sua sala. Que foi a questão 1. Certo? O ambiente da sua sala. Aqui você vai responder em relação a você. Então, vamos lá. O que está à sua frente? Então, se você... Se a cadeira fica aqui do lado esquerdo. Então, na minha frente... Na sua frente pode ter o quadro. Pode ter outra cadeira, um colega. Pode ter os ventiladores. Pode ter o lixeiro. Você pode escolher um. Eu vou colocar aqui... Vou botar lixeiro. A lixeira, tá? Mas você pode botar... Isso é um X, tá? Meus amores. Você pode botar ventiladores. Que vai estar na frente. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ó. Ventiladores. Certo? Na nossa frente. Como você tá sentado aqui... E aqui entra a nossa sala. Então, isso aqui é a nossa frente, tá? Então, posso botar... Posso botar cadeiras. Posso botar a mesa da tia. O virou, não é? Mesa do professor. Posso botar mural. Mural. Que são o quadro do alfabeto, tá? Esse mural aqui, ó. Esse e esse. Você pode colocar. Então, vai estar na sua frente. Pausa aí um pouquinho. Que agora eu vou baixar aqui. A próxima é... O que tá atrás de você. Vamos dizer que você está... Sentado nessa cadeira logo na frente. A primeira fila. Atrás de você pode ter um colega. Pode ter outra cadeira. Se você estiver no final, tem a parede. Não é isso? Tem o ventilador. Então, você vai botar o que tá atrás de você. Eu vou colocar aqui. Mas você já sabe que é... É um embaixo do outro, tá? Então, vamos lá. Atrás. Aqui é a frente, tá? A frente. E aqui é atrás. Tudo em relação à localização na sala. Certo? Aí, eu vou botar aqui, ó. Atrás eu tenho... Posso botar cadeiras. Posso botar colegas. Posso botar bolsa do colega. Bolsa do amigo. Posso botar parede. Se você for o último da fila, tem parede, né? Posso botar ventiladores. Que o ventilador fique em cima, mas fica... Tem na frente e tem atrás. Então, ó. Ventiladores. Certo? Então, você vai lá colocando. Certo? Aí, o próximo é do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Vamos lá. Pausa um pouquinho aí. Baixei. Então, ó. Você tá vendo que são quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tô colocando assim por conta do espaço. Mas o seu, você sabe que é um. E aí, eu preciso colocar tudo isso? Não. De jeito nenhum. Você pode dar um ou dois objetos, tá? Não se preocupa, não. Preciso botar tudo, não. Do lado esquerdo. Se você está do lado esquerdo, você pode botar, ó. Entrada, porta, janela. Então, aqui, ó. Vamos lá. Esquerdo. Vou botar aqui. Vou botar ao lado esquerdo. O esquerdo é qual? Esse aqui. Então, você pode botar janela. Pode botar bancas ou as cadeiras, tá? Dos amigos. Pode colocar bolsa. Pode colocar parede. Você vai colocando. Então, escolhe um objeto. Agora, o próximo que vai ser ao lado direito. Esse é esquerdo, ao direito. Então, do seu lado direito aí, tem o quê? Tem o armário. Se tiver armário, você bota. Do lado direito seu, tem cadeira? Se tiver cadeira com amigo, você bota. Do seu lado direito, tem uma bolsa? A bolsa do amigo ou a sua bolsa? Você bota do lado assim? Você vai colocando, tá? Então, são os objetos que tem na nossa sala. Ah, tem parede. Você coloca. Se você tiver sentado, né? Nas últimas cadeiras, fica a próxima parede. Então, aí, você vai colocando, certo? Pronto. E a paretinha de casa é essa aqui. Que eu vou explicar agora. Que é a página 70. Então, nessa daqui, você vai dar casa e data. Termina aí. Que tem. Vai pausar. Ó. Deixa eu... Só aí pra você ver. Pausa. Pausou. Ó. Aqui. Faz de conta que é a nossa sala. Certo? Que é a localização da nossa sala. E aqui, o que você vai colocar aqui embaixo. Ó. Tia colocou assim. Mas você vai colocar um abaixo do outro. Não precisa colocar tudo. É só um objeto. Tá. Pronto. Ah, tia. Mas eu não tô assistindo aula na sala. Faz mal, não. O que é que você vai fazer? Você vai usar a localização da sua sala. De casa. Onde você tá fazendo a tarefa. Tem problema não, não, tá? Porque se você não tá na sala, você não pode dizer. Ah, tia. Eu não sei onde é que eu estou sentada. Onde eu iria sentar. Onde... Não é? Então, você faz o quê? Você vai fazer daí. Quando você está aí na sua casa, você vai fazer em relação ao que você tem aí na sua casa. Seu lado direito, na sua frente, atrás de você, tá certo? Vai usando aí sua criatividade. Pausei. Não vou apagar agora, não. Porque eu vou explicar a tarefa, tá? Que tem assim, ó. A página 70. Que tem assim. Observe a ilustração e responda. Sim ou não. Então, você vai usar essas duas palavras. Ah, sim ou não. Em relação a essa cena aqui. Que tem assim, ó. A criança está longe da porta da sala? Sim ou não? Olha pra ela. Está longe da porta? A próxima B. A professora está perto da porta da sala? A professora está aqui. Ela está perto da porta? Sim ou não? A professora está fora da sala? Perdão. A criança está atrás da professora? Ela está atrás da professora? A professora está aqui. Ela está atrás? Sim ou não? Agora, a professora está à frente da sala? Ela está na frente da sala? Sim ou não? E a última é... A professora está ao lado da criança? Sim ou não? Então, terminou. Fechei. E terminamos a nossa aula de geografia de hoje. Que foi sobre o quê? Concluímos a localização em casa. E começamos a localização o quê? Na escola. E aí, Ivone, isso quer dizer que a gente não vai mais falar sobre localização em casa, na escola. De jeito nenhum. Então, vamos continuar falando até terminar esse conteúdo. A gente vai revisar, vai fazer atividade em caderno. Não. Hoje não, tá? Outro dia. Mas aí, a gente vai ficar revisando esse conteúdo, tá? Como os outros também que nós trabalhamos, tá? Amanhã é sexta-feira. E sexta-feira, amanhã, a gente vai ter matemática. E vamos ter arte. Amanhã, eu não vou trabalhar oficina de negócio. Por quê? Lembra que tinha combinou? Uma semana é oficina, uma semana é arte. Por quê? Por conta do nosso livro ser, ó, bem fininho. Se eu usar toda semana, ele acaba. Então, amanhã, nós vamos ter aula no livrinho de arte e vamos fazer uma arte. Que amanhã, a gente faz uma arte com o quê? Sucata. Então, para a aula de amanhã, ó, cola, tesoura, um miolinho de papel higiênico. Aquele, quando o papel higiênico acaba, fica lá. Ou papel toalha, tá? Aquele miolo. Você guarda para a nossa aula do quê? De arte de amanhã. Além do seu livro, seu material. Certo, meus amores? A nossa aula de geografia vai ficando por aqui. Então, se manhã, curiosa, igual a Tivone. Se pai, curioso, igual a Tivone. Se voinho, curioso, igual a Tivone. Se voinha, curiosa, igual a Tivone. Se sua família, curiosa, igual a Tivone. Pergunta, meu amor, qual foi o assunto que Tivone trabalhou hoje na aula de geografia? É porque eu não assisti. Você vai falar sobre o quê? Manhã, finalizamos com o quê? Localização dentro de casa. E começamos, manhã, a trabalhar a localização aonde? Na escola. Certo? Até aí, tudo bem? Esse é o assunto de geografia. Ó. Fique com Deus. Beijo no coração. E até amanhã com a nossa aulinha de arte. Com a nossa aulinha de quê? De matemática. Ah, vou precisar de folhas também, tá? Então, pega aí, vai pegando folha. Ah, tia, não tenho folha. Sabe o papel de presente? Aquele papel que a gente ganha e joga fora? O papel, né? Tira o presente. Ai, que coisarinha, eu amei. E o papelzinho vai pro lixo. Não joga. Pega aquele papel. Se você não tiver nenhum papel, papelzinho branco mesmo, tá? Ah, tia, mas não tem papel branco. Meu Deus, vou ficar sem fazer a arte. Pega a folha de revista velha. Não a revista de manhinha, de voinha. Por favor, pega uma folha de revista que ninguém esteja mais usando. Porque ela já ia ficar velhinha. Lá já é pra forrar o lixo, né? Porque a gente sempre gosta de pegar uma revistinha pra forrar. O saquinho do lixo, não é? Pronto. Não é aquela que você forrou, não. É aquela revista que fica pra usar. E você vai tirar uma folha bem colorida. E aí amanhã a gente faz o nosso trabalho, nossa arte. Beijo no coração. Fique com Deus. E até a próxima aula de geografia, que será a próxima quinta. E amanhã, que será a de matemática e de arte. Amo vocês. Tchau.